Gente, porque no Brasil são mais de cem quantos mil processos só de vínculo do motorista Uber. Minha dissertação não deu, eu não quis trazer isso, porque senão eu nem teria tempo de escrever isso. Eu peguei decisões do TST sobre a Uber. É um dos capítulos que eu também falo. E lá eu peguei decisões e esmiucei, eu peguei os argumentos e fui criticando. O que que eu vejo? Que há um pouco mais decisões no TST. Então, dentro do TST, eu peguei decisões do TST com a questão do vínculo da Uber. E separei decisões dando vínculo e não dando. Dando vínculo são duas grandes decisões. Decisões, você vai falar, Rodolfo, é só grande não, é só grande porque o argumento ele é aprofundado. São decisões da terceira turma e da oitava turma. A terceira turma é o ministro Maurício Gordinho Delgado e da oitava turma o ministro Alexandre Agra Belmonte. Inclusive o caso do Alexandre Agra já estava no Supremo Relatoria do ministro Fachin, foi admitido o recurso extraordinário. E decisões negando o vínculo com a Uber, que é da quarta turma à quinta turma. O que que eu falo da questão da argumentação? Você tem acórdons, e aí você pode falar a questão de quantidade. Você tem o acórdons, um, por exemplo, do ministro Alexandre Agra, eu acho que são 142 páginas. Os negando tem cinco páginas, seis páginas, sete páginas. Por que eu estou falando isso? Porque é a força da argumentação. Você percebe que é desses outros que deram o vínculo, não só deram porque deram, mas esmiuçaram. O primeiro voto que deu o vínculo, que é o voto do ministro Godinho, que foi da terceira turma, são cento e poucas páginas. O do ministro Agra é maior do que o do ministro Godinho. Eu acho que o do Agra são 142, o do ministro Godinho são 125, uma coisa assim. Que eu li na dissertação, tive que baixar e ler, imprimir e ler e tudo. É um negócio enorme, é gigantesco. Porque foram também decisões que analisaram de forma mais nilçada o tema. De forma mais entender a dinâmica do aplicativo. E aí a gente fala hoje daquela subordinação que eu falei, o aplicativo, a subordinação, a gente chama de subordinação algorítmica. O que que é isso? É uma famigerada, muitos brincam, falam que é o maldito algoritmo. O que o algoritmo faz dos aplicativos de transporte? Fala da Uber especialmente. Que é o que? Direcionar como, por exemplo, você estava querendo ir para casa quando acabou o seu trabalho. E já te direciona mais uma corrida. Mais uma corrida, mais uma corrida. A questão da avaliação, você não poder negociar o preço. Você não pode negociar o preço diretamente com o transportado. O preço é fixo. Está no dinâmico? A corrida que era 20 reais gera 60. Mas isso não vai causar necessariamente ganho para aquele trabalhador. Então, tudo isso, toda essa lógica, a meu entender e a entender de grande parte da doutrina e uma parte da jurisprudência trabalhista, vem gerando o reconhecimento do vínculo, que eu respeito até a voz do contrário. No capítulo que eu analisei decisões da Uber e do TST, eu fiz questão de trazer os argumentos favoráveis e desfavoráveis. E deixar o leitor, vai virar livre se Deus quiser agora, nesse ano, para o leitor ter a sua opinião. Mas isso é importante porque o termo direito fundamental e ao mesmo tempo a minha dissertação, para trazer a ótica, que é uma discussão hoje, dos motoristas aplicativos e do trabalho aplicativos. O Brasil padece, precisa de uma legislação sobre aplicativos, sobre trabalho aplicativos, de transporte, de comida. Nós temos dois projetos do governo federal, desculpa, dois projetos no Congresso, perdão. Uma da deputada Tabata e uma de outro deputado que eu não lembro. Os dois projetos são muito, como é que eu posso dizer, incipientes, muito tímidos, vamos assim. Porque eles tentam trazer o meio termo, ele não é empregado nem autônomo, a gente chama de parasubordinado, é o famoso meio termo. É um autônomo com alguns direitos, cobertura previdenciária obrigatória, seguro de acidente, mas não entra na miúde da discussão. Mas hoje a contribuição previdenciária é obrigatória? Então, eles são supostamente autônomos. Não existe, né? Não existe, né? Em teoria, eles deveriam contribuir. Sim, porque vai virar um bola de neve lá na frente para o país. E isso já vai, e isso tem uma questão também, que muita gente discute, que é a própria questão de...